Vamos lá, vou começar a primeira mecha cortando, fazendo a guia, para eu continuar cortando. Olha só, estou fazendo a mecha guia em 90 graus em toda a extensão da cabeça. Já está a minha base, agora eu vou seguir essa base para o lado esquerdo, olha só, vamos lá, sempre elevando as mechas em 90 graus. Pessoal, não tem erro, vou vir assim, vou seguindo todo o lado esquerdo e fazendo o pente corrido. Pode posicionar o pente em 45 graus e as mechas em 90 graus. Continuando. Olha só, pessoal, não tem segredo fazer um corte pente corrido. Fazer a costeleta em linha reta, quadrada. Não pode fazer o círculo aqui da orelha muito acima, tem que fazer na direção da orelha. Agora, do lado direito, seguindo a base que eu fiz na nuca, todas as mechas, todas em 90 graus. Olha só, pessoal, observa que o pente está posicionado em 45 graus e as mechas em 90 graus. Meu modelo é muito quietinho, olha só a educação que ele tem. Aqui do lado da orelha, sempre eu vou pentear com a frente, eu faço a curva na base da orelha. Vou trabalhar essa frontal, tirando esses pelos que passam, olha só. Vou pentear para trás e vou fazer a costeleta. Olha só. Respeitando sempre a base da orelha, para não entrar muito. Olha só. Continuando o corte. É um cabelo liso que tem que ter muito cuidado para não arrepiar muito. É um cabelo liso que tem que ter muito cuidado para não arrepiar muito. Se estiver um pouco seco, pode dar uma molhada mais. Estou repassando o corte. Sempre fica algumas pontinhas, então é bom repassar. Pessoal, como eu trabalhei toda a nuca e as laterais no pente corrido, agora eu vou segurar com os dedos, elevando as mechas em 90 graus na parte superior e vou cortar o comprimento e depois eu vou texturizar e deixar esse cabelo um pouco mais desconectado, usando a texturização que é com a tesoura fio a laser. Eu vou passar para vocês todas as técnicas. Preste atenção. Vamos lá. na parte superior, não pode trabalhar com pente corrido, porque você tem que elevar todas essas mechas em 90 graus. Está entendendo? Eu vou começar nessa lateral direita, penteando sempre o cabelo na direção da nascente do fio. Olha só, fazendo essa conexão da parte inferior para a superior. Do outro lado, continua em toda a extensão da cabeça. Terminei toda a lateral, agora vou trabalhar a parte superior. Vou fazer essa parte superior levantando as mechas em 90 graus em linha reta. Está vendo? Linha reta. Essa direção do topo sempre em linha reta. Olha só, pegando a mecha guia que já foi cortada. Pessoal, preste atenção. Olha só. Trabalhei o meio. Agora, a lateral do meio do lado direito. Agora, a lateral do meio do lado esquerdo. Fazendo essa pequena curva que a cabeça já tem uma curva, aí eu vou curvando o meu dedo. Olha lá, olha só. Deixe atenção. Deixe atenção. Estou fazendo devagar para vocês seguirem aí passo a passo. Depois que eu cortar toda a base, que é a forma, eu vou dar os efeitos agora texturizando. Vou trabalhar essa frente, vou trabalhar aqui no topo, fazendo a curva da cabeça. Toda essa curva. Pronto. Agora eu vou texturizar. O que é texturizar? É quando você pega a mecha e profunda a tesoura nessa mecha para desconectar sem tirar o comprimento. Olha só. Texturização. Texturização. Vou deixar um corte mais espojado e fica mais bonito para o rosto dele. O rosto dele é retangular. Quem tem esse rosto retangular tem uma linha reta muito acentuada no lado direito e lado esquerdo do rosto. Então precisa de desconexão para ficar um corte mais espojado. E também ajuda na personalidade e temperamento do cliente. Isso aí. Do outro lado. Texturizando. Pronto. Agora lateral direita. Lateral esquerda. Tem outra forma de texturizar. Só que agora eu vou trabalhar com a tesoura desfiadeira para fazer essa conexão do lado lado direito e lado esquerdo. Para não ficar marcado. Olha o acabamento está ficando ótimo. assim. Esse lado esquerdo. A proposta é deixar bem escuro. Conectado. Conectado. Tchau. 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 Depois eu vou mostrar para vocês o corte que o garoto pediu para fazer. Para vocês verem que é o mesmo corte. A minha proposta é agradar vocês, só comer o cliente é mais importante porque eu preciso deixar o corte como ele pediu, tá bom? É isso aí. Agora eu vou fazer o acabamento do pezinho. Um pouquinho mais. Meu modelo é muito sério. Baixe um pouquinho mais para fazer o acabamento. Um pouquinho mais. Para finalizar o corte. Um pouquinho mais para fazer o corte. Não é um corte demorado, é um corte rápido e fica bonito. Um pouquinho mais para fazer o corte. 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 que ele pediu, mostrar o corte que ele pediu pra vocês terem uma noção, olha só, tá dando pra ver aí, viu, todo desconectado, olha lá, ele pode usar assim ó, pode usar desconectado e aqui está o trabalho, tá bom, gostou, curte e compartilhe, um abraço a todos e até o próximo vídeo.